Fala meus amigos, nós vamos falar nesse vídeo do elenco do Vitória, vamos destrinchar aqui quem são os 41 jogadores que hoje estão no elenco rubro-negro, quantos mais podem chegar, vamos falar quem são os pilares desse elenco, vamos falar quem são as bases de sustentação, então vou contar tudo para você neste conteúdo, beleza? Você conhece os 41 jogadores que estão no elenco rubro-negro? Não? Então não sai daí não, vou falar tudo para você, antes deixe seu like que é o joinha e também se inscreva aqui no canal Rezendo o Leão, lembrando a você que os nossos vídeos tem oferecimento de Uniagro, é o agro em todos os campos, tá certo? Rapaziada, é o seguinte, a janela está fechada, o Vitória só poderia contratar jogadores neste momento, jogadores que estão sem clube, jogadores sem contratos, não é uma expectativa do clube fazer isso agora, a tendência é que o Vitória volte ao mercado quando a janela de abril voltar a abrir, no caso dia 2 de abril até 19 de abril, serão 17 dias de janela para aqueles jogadores que estão disputando os campeonatos estaduais, está certo? A expectativa do Vitória é trazer mais 4 jogadores, um goleiro, um lateral direito, um zagueiro e também um ponta, então essa é a expectativa da diretoria rubro-negro. Como falei, hoje temos 41 jogadores contando os 5 da base, e não adianta a gente esconder para você, e também não é aqui uma informação, é uma tendência, a gente que está ali nos bastidores do Vitória, a gente sabe que os meninos da base estão ali para ganhar maturidade, para amadurecerem, não é para usar os meninos esse ano, é para usar no ano que vem, porque o Vitória está no ano de afirmação, o Vitória precisa criar raízes como time de Série A. Ah, Marcos, o Vitória tem raízes na Série A, perdeu, infelizmente, o Vitória precisa reconquistar o seu espaço. Eu vou dizer para você, futebol, meu amigo, é para gente grande, então não é momento de jogar esse peso nas costas dos meninos que são promissores, é Denilson, José Breno, Renato, Luiz Miguel, e também o Fábio, que está um pouquinho à frente, contando ali aqueles 5, é o que vem tendo mais oportunidades, pelo menos, de sentar no banco de reservas. Então, destrinchando isso aqui para você, agora nós vamos falar posição por posição, tá certo? E, em seguida, falaremos dos pilares, das bases de sustentação e também o que virá pela frente. Goleiros, Fintelman, Maicon Cleito, Muriel, Lucas Arcanjo. Então, o Vitória pretende trazer mais um goleiro, na expectativa desse goleiro ser um jogador que vá fazer sombra a Lucas Arcanjo, porque, nesse momento, me parece que os demais goleiros que estão ali não trazem essa confiança, tanto para o torcedor, como também para a diretoria. Mas não é motivo, torcedor, de você ensaiar vaias no barradão. Não vamos quebrar esse momento, esse ambiente que estamos vivendo, tá certo? Então, 4 goleiros no momento, pretende vir mais um, ficaria 5. Zagueiros, nós temos o Reinaldo, que acabou de chegar, temos o Camutanga, temos o João Vito, temos o Zapata e o Wagner e o Leonardo. Temos 5 zagueiros e a pretensão é vir mais um. Então, ficaria 6 zagueiros. Acho que é uma posição que a gente, pelo menos por enquanto, não tem do que se preocupar. O Camutanga e o Wagner dão uma boa sustentação no setor defensivo e são jogadores que não se machucam. Raramente também tomam cartões. São jogadores bem efetivos nos jogos do Vitória. E a tendência é vir mais um e o nome mais certo propício a vir é o zagueiro Maicon. Segundo o presidente Fábio Motta, o Vitória ainda deve tentar trazer esse jogador na próxima janela de abril. Volantes! É, rapaz. O setor de meio de campo do Vitória é o setor mais farto. É o setor de mais qualidade desse elenco. O Vitória tem ali Luan, recém-contratado, Caio Vinícius, Rodrigo Andrade, William Oliveira, Leonardo e o Dudu. Olha só a quantidade de volantes e volantes com qualidade. Vitória não pretende trazer volantes, tá? Deve ir com esses volantes aí até o final da temporada, a não ser que em algum momento o Vitória veja a necessidade de fazer isso e na janela de julho volte a olhar para a questão dos volantes. Mas não é uma tendência. Vamos agora para os laterais. Temos o Lucas Esteves, temos o Felipe Vieira, rapaz, que eu vou fazer um vídeo falando sobre ele, hein? Ele já está aí fazendo treinamento em campo, está voltando com tudo o Felipe. Uma recuperação, ao meu ver, até de certa forma rápida. Aí tem o PK, tem o Zeca e tem o Cáceres. A pretensão da diretoria era vir, na verdade, tinha a pretensão de vir esquerdo. Só que aí, com essa recuperação rápida do Felipe Vieira, acabou que não é mais foco. O foco realmente agora é um lateral direito. Beleza? Porque também na esquerda, você tem o Zeca que pode fazer, você tem o próprio Jean Mota que se precisar ele pode fazer e tem o Mateuzinho também que de vez em quando dá uma ajuda ali. Então o foco agora é trazer mais um lateral direito, tá? Mas não acho o Zeca mal não, cara. Eu acho que às vezes o torcedor também pega muito no pé do Zeca. O Zeca, ele fica realmente mais postado ali atrás, mas quando precisa ele ser efetivo ali no setor ofensivo, ele vai bem. Você vê que no segundo tempo do jogo contra o Itabaiana, ele deu uma outra dinâmica de jogo, quando ele sai mais para jogar. Então eu acho o Zeca um bom jogador. Agora vamos falar dos meias. Jean Mota, Daniel Júnior, Mateuzinho, é meu amigo, Luan, Luan Guilherme, né? Que veio do Grêmio. O outro Luan é o Luan Vinícius, né? O volante que veio de São Paulo. E também o Pablo, que é uma promessa também aí. Jogador que veio da Jacu e Pense. Bom jogador o Pablo, tá? Muito bom. E também não tem pretensão de trazer mais meias, a não ser que surja alguma possibilidade e aí o Vitória voltaria a pensar em meias. Pontas, Everaldo, Matheus Gonçalves, Zé Hugo, Juan Nascimento, rapaz, voltou, saiu no BID ontem, vai voltar aí e vai ficar no elenco, né? A gente sabe que não vai ter oportunidade, mas voltou aí de empréstimo do Figueirense, Juan Nascimento. Aí tem também o Eric Castilho, equatoriano, e o Osvaldo. Eu deixei para colocar aqui o Yuri Castilho como centroavante, mas eu sei que ele vem fazendo a função de ponta. Agora vamos falar dos centroavantes. Alejandro, Yuri Castilho, como falei, Luiz Adriano, recém-contratado, Caio Dantas e Léo Gamalho. A tendência é que deva sair algum jogador desses aqui na janela de abril. Como falei anteriormente, o Vitória vai ao mercado trazer mais quatro jogadores, um lateral direito, um zagueiro, um goleiro e um ponta. Valeu? Quem são as bases desse time? Cara, eu vejo esse time com alguns jogadores muito importantes, que é o caso do Lucas Arcandio, Wagner Leonardo, Dudu, Mateuzinho, Jean Mota, que chega com um peso extraordinário, e o Osvaldo. Eu acho que esses jogadores são os tops do Vitória, mas tem também jogadores ali que são bases também de sustentação. Esse que eu falei primeiro são as colunas, né, velho? sabe, os pilares. Agora, também tem aqueles jogadores que são base de sustentação, que é o caso do Zeca, Camutanga, Rodrigo Andrade, o Leonardo, que chega agora também com esse potencial, o próprio Luan, o volante, que veio de São Paulo, o Luiz Adriano, o Daniel Júnior, o Everaldo, o Yuri Castilho, são jogadores muito importantes também dentro desse elenco. os demais precisam mostrar um pouco mais, mas você vê que o elenco do Vitória já está encorpado, tem jogadores importantes, tem jogadores de qualidade que vão dar sustentação a esse time do Vitória. Então, é isso, para você entender, temos aí 41 jogadores hoje, contando da base, com a chegada de mais 4, podemos ir para 45. Então, desses 45 que vai ficar, né, com os 4 que vão chegar, provavelmente, o Vitória deve emprestar aqui pelo menos uns 4 a 5 jogadores. Aí o elenco baixaria para essa média de 38, 39, no máximo 40 atletas, beleza? E vai com isso para o Brasileirão. Se houver necessidade de alguma mudança, vai ser em julho, né, lá quando já estiver quase no finalzinho do primeiro turno do campeonato brasileiro. Então, praticamente 90% do elenco que vai começar a Série A, é esse elenco aí. Podendo vir, como falei já a terceira vez que eu falo nesse vídeo, mais 4 peças para reforçar esse time, tá certo? Então é isso, esse era o conteúdo desse momento. Peço mais uma vez para você deixar o seu like, se inscrever no Resenha do Leão. Muito obrigado por acompanhar os nossos vídeos e até o próximo conteúdo. Um abraço, rapaziada! A gente vai começar o campeonato brasileiro com esses reforços. é evidente que todos sabem que a gente tem uma nova janela que começa a partir de 2 de abril. Essa janela começa 2 de abril e vai até dia 19 de abril. Essa janela especificamente são para atletas que estão jogando campeonatos estaduais, seja ele paulista, baiano, mineiro, goiano, carioca, e a gente continua monitorando, certo? Antes que pergunte, já vou logo responder. Nós ainda pretendemos trazer de 3 a 4 atletas, certo? Isso nessa primeira janela para a gente observar como vai se desempenhar o clube, porque aí a gente só vai ter outra janela em junho, junho ou julho? Julho? Em julho, que é onde a gente pode fazer uma nova investida, se assim necessitar. Então, com isso, eu dou as boas-vindas, abre, estou aqui eu e estou à disposição de vocês. Fábio, quais posições são elas? Você tem, você pode nos antecipar essas 3, 4 vagas, digamos assim, que estão aí dispostas? Bom, nós, a ideia nossa é ter 3 atletas para cada posição. Antes que eu fale das posições, deixa eu explicar aqui como é. Não quer dizer que tem deficiência A ou deficiência B, certo? Então, por exemplo, a gente sabe que a gente precisa de mais um lateral direito, por quê? Porque a esquerda a gente já tem 3, além dos dois do elenco, a gente tem Felipe que está voltando aí, então só para explicar, então a gente deve trazer mais um lateral direito, volante, nós temos 6, 3 para cada posição, só lembrando a vocês, e o Léo até lembrou isso na página dele, certo? Ano passado a gente usou 7 volantes, certo? 8 com o Johnny Lucas, então, para um campeonato longo como é o campeonato brasileiro, cheio de cartões, de contusões, certo? Que tem a Copa do Brasil, que tem a Copa do Nordeste, e não adianta você ter só aqueles 11 jogadores do mesmo nível, o ideal é que você tenha 22 do mesmo nível, eu acho que o diferencial nosso na Série B foi que quando a gente fazia as substituições, o nível do time não caía, ele ou se mantinha ou até seria melhor, então a gente está tentando fazer no brasileiro a mesma coisa, a gente sabe que hoje o futebol é muito competitivo, é muita força, e o nosso time a gente está montando dentro dessa linha, e por um jogador se entregar muito, certo? A gente vai precisar fazer as 5 substituições, então na hora que a gente fizer as 5 substituições, os 5 que vão entrar tem que estar no mesmo nível dos que estão jogando, então, por isso que a gente precisa de mais um lateral direito, a gente precisa também, e está na nossa conta, mais um zagueiro, certo? Mais um zagueiro, e a gente pretende trazer mais um goleiro, e talvez, certo? Se não vou agora, mas mais para frente, mais um beijado. e aí e aí e aí Amém.